Hora da previsão do tempo. Informações da Climatempo com a Patrícia Cassoli lá na sede da Climatempo. Oi, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos que nos acompanham. Segue a carruagem, né? Segue o andor, né? Tempo seco, calor, pelo que eu tô vendo aí nas imagens do satélite. Tá insuportável, hein? E aí os prejuízos aí na agricultura estão aparecendo por todos os cantos. É no café, é na laranja, é na cana e vai por aí afora por conta dos incêndios e do calor. Conta pra gente aí o que acontece que provoca essa situação de clima extremamente seco no Brasil inteiro. Tirando aquele torola que tá caindo pra baixo de Manaus um pouquinho, porque Manaus tá aqui, né? Esse aqui tá pra baixo. O resto, tem nada. O que acontece, Patrícia? Olha, Tavinho, começaremos a ter algumas mudanças, principalmente a partir de amanhã, no centro-sul do Brasil. Mas pra hoje ainda continua o mesmo padrão de tempo seco e quente em grande parte do país. A chuva ainda vai continuar concentrada nos extremos aqui no leste do Nordeste. Ainda pode ter chuva com até moderada intensidade em alguns períodos. E chuva aqui sobre, principalmente, o oeste do Amazonas. Hoje, no final do dia, uma nova frente fria vai se aproximar aqui do Rio Grande do Sul e provocar chuva ali pro extremo sul gaúcho e algumas áreas de fronteira com o Uruguai. Antes disso, as temperaturas vão permanecer bastante altas. O calor vai predominar. Máxima de 36 graus pra Porto Alegre. Em São Paulo, com 34 graus, 37 em Palmas e Manaus e 41 graus em Cuiabá. O ar seco continua atuando sobre boa parte do país. Então, a umidade do ar vai ficar baixa no período da tarde, até em estágio de emergência aqui nas áreas mais centrais. E, além disso, pra hoje também temos ventos. Ventos moderados, pegando aqui o interior do país, nessas áreas um pouco mais claras e ventos mais intensos, pegando parte aqui do Pantanal e também no Rio Grande do Sul. Então, toda essa combinação de alta temperatura, baixa umidade do ar, com vento, além de favorecer para o risco de queimadas, que segue bastante elevado aqui nas áreas em vermelho do mapa, também contribui pra espalhar os focos de incêndio. Então, muita atenção, porque esses ventos vão permanecer mais intensos ao longo dos próximos dias também. Como eu comentei, a gente tá com a frente fria que vai chegar hoje ao Rio Grande do Sul. A partir de amanhã, ela vai avançar pela região, provocando chuva nos três estados da região sul. Amanhã o dia deve ser bem fechado no Rio Grande do Sul. Pode haver a qualquer hora o que vai paralisar os trabalhos no campo. E chuvas mais expressivas nos próximos dias, aqui entre Santa Catarina e o centro-sul do Paraná, o que também pode atrapalhar as atividades ao ar livre. Aqui nas áreas mais centrais, ainda há condição de tempo seco nos próximos dias. Então, pra quem tá terminando a colheita do algodão e do café, também vai seguir avançando. Olhando a previsão de chuva, entre o dia 17 até o dia 21, Essa chuva vai avançando para as áreas aqui do centro-sul do Brasil. Destaque ainda para a região sul, principalmente o estado do Paraná, em que essa chuva pode aumentar de intensidade, especialmente no centro-norte do estado. É uma chuva bastante bem-vinda, porque vai trazer um pouco mais de umidade aqui para o solo destas áreas, que já está bastante seco. Aqui a gente já começa a observar alguma chuva ainda bastante fraca, começando a descer aqui por Rondônia e no Mato Grosso, o interior do Brasil ainda permanece mais seco, ali na região do Mato Piba. E quando a gente avança um pouco mais, indo até o dia 26, a gente observa a chuva começando a retornar. Ainda com baixos acumulados, já tem previsão de chuva pegando aqui o centro-sul de Minas Gerais. Então, algumas lavouras de café aqui do sul e do cerrado mineiro não vão recuperar as lavouras que já estão plantadas, que já estão sofrendo com esse longo período de estiagem, mas já vai trazer alguma umidade para estas áreas. A gente observa também, Tavinho, que a gente já vem comentando a volta dessa chuva aqui entre Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e algumas áreas aqui do Pará, Maranhão e Tocantins. Mas como a gente já vinha comentando, Tavinho, essa segunda quinzena a chuva começa a retornar, mas ainda de forma mal distribuída, irregular, com baixo acumulado. Não vai favorecer a instalação da safra de verão e também não recupera a umidade do solo. Mas já é uma notícia de que a chuva, aos pouquinhos, vai retornando aqui para as áreas mais centrais do país. Tá aí, que boa notícia essa que você trouxe. Aos pouquinhos a chuva vai retornando. Você sabe que uma vez, na época da Karine ainda, quando ela fazia aqui a previsão do tempo, ficou um período de estiagem muito longo e estava precisando de chuva. E a gente fez uma dança da chuva aqui, o Michael arrumou lá uns tambores aí, a gente fez uma pagelança aqui, fez uma... Olha, veio tanta chuva que eu não vou nem fazer mais pagelança. Aí veio chuva demais. Então, deixa a chuva chegar devagarzinho. Mas é uma boa notícia isso que você trouxe, principalmente já chegando aí para os três estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ótima notícia. Obrigado pela participação, Patrícia, e amanhã você volta. Boa quarta-feira para você. Obrigada, Tavi. Uma ótima quarta e a gente volta amanhã. Tchau.